No total, o prefeito Gilmar Machado anunciou oito alterações, tanto no secretariado quanto nas superintendências do município. Na superintendência de defesa social, ficou José Manuel Pacheco, ele que é uma indicação política. Na superintendência da pessoa com deficiência e mobilidade, a nova superintendente é Cláudia Coutinho. Na superintendência da juventude, a indicada foi Patrícia Cunha. Zezinho Mendonça volta para a Futel depois de um período na Câmara Municipal de Uberlândia. Já o novo secretário antidrogas é Maurício Pereira Andrade Júnior. Na Secretaria de Meio Ambiente, o indicado foi Pastor Leandro, que estava na superintendência de pessoa com deficiência. Daniela Borraz é a nova secretária de Agropecuária e Abastecimento da cidade. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ronaldo Alves, que já foi vereador, volta a um cargo público agora como secretário da cidade. Na verdade, nós fazemos parte, sim, porque hoje o PSC está votando com o prefeito na Câmara Municipal. Nós temos dois vereadores e o governo, quando você assume uma secretaria, o secretário é um agente político. Então, você tem que conciliar a vontade política de fazer as coisas acontecerem e o conhecimento técnico aliado ao político. E o conhecimento técnico vem através do trabalho, através de uma assessoria que você possa também estar orientando para que nós possamos ter uma secretaria atuante, para que nós possamos buscar tudo aquilo que o plano de governo, acima de tudo, do prefeito possa dar continuidade. Então, é isso que nós vamos fazer. O prefeito Gilmar Machado fez um agradecimento aos secretários e superintendentes que deixaram as cadeiras. Além disso, disse à imprensa em coletiva que parte das indicações tem, claro, um cunho político, mas também levou em consideração o aspecto técnico. Eu, particularmente, estou muito feliz e agradeço aqueles que deram a sua contribuição e vamos agora iniciar uma nova etapa do nosso governo. Essa recomposição demonstra que nós queremos ter uma base não tão grande como tivemos no início, mas queremos uma base realmente menor, mas realmente que nós possamos confiar e ter realmente a unidade na ação. É exatamente esse o objetivo também desse trabalho. Agora, a Câmara tem as suas autonomias para desenvolver também o seu trabalho.